Diago Silva Por me trazer até aqui Eu tudo posso, posso, posso No que me fortalece eu tudo posso, posso No que me fortalece eu tudo posso, posso No que me fortalece eu tudo posso, posso No que me fortalece A pessoa é pro que nasce e eu nasci pra isso Pra reinar não vale tudo e reinar no jiu-jitsu Mas pra chegar aqui só eu sei o quanto custou Uma família que não me apoiou e me expulsou Sem amor ao léu ela me largou No mundão não vem pai, várias surras do meu pai A cabeça pira, vagabundo pira e aí sofre danos Eu tava usando droga e só tinha 13 anos Mas junto com meus manos eu ficava feliz Amigos de escola, amigos de treino Parei com o veneno, tinha que ser Guerreiro que nem nos desenho Eu via Dragon Balls, rei X-Men Quero ser herói e vencer na vida também Homem de bem, através da luta Conquistar meus bens Por isso eu não me entrego, é por isso que eu ralo Saí de São Carlos e vim para São Paulo Terra da garoa, onde a vida é louca Cinco eita ponto no bolso Uma mochila de roupa, de morar que favor Mas confiei no senhor Agora veja onde eu tô, vou tocar o terror De uma forma sinistra como antes nunca se viu Pior que Resident Evil Silent Hill Pitbull, louco, capoto no soco Sangue no olho, chicotada no corpo Rotovelo de navalha, mão de ferro Onde eu bato, esmigalha Deixo a minha marca que nem os trezentos Guerreiro de Esparta Meus amigos do peito, eu quero sempre por pé Jorge, Patino, Caião e Roberto Obrigado pelo apoio, meu irmão Diego Eu estudo sem medo, sempre olhando para o alto Admiro Pedro, riso, jogo e macaco Tô pronto pra guerra, pronto pra brigar Igual ao cachorro louco, Vanderlei e Silva Por toda minha vida, te amortalizar É por nós, meu amor, que hoje eu tô aqui Sonhei, realizei, eu vim, vi e venci 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 A terra começou, meu inimigo vai cair Tô no campo de batalha e jamais vou desistir Obrigado Jesus, por me trazer até aqui Obrigado Jesus, por me trazer até aqui Eu tudo posso, posso, no que me fortalece 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 Diabo Silva 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 Diabo Silva